Descendentes, por exemplo, o tambor é a primeira comunicação do homem na Terra. A primeira comunicação do homem foi com o tambor. Então aí já começou a religião. E o toque do tambor, dos alabês, que eles tocam por causa da toque é para um santo. Tu fazes, tu praticas a religião, tu está com guias de emanjar, né? Não, é Oxalá e o Ogum. Ogum, verde, azul. Não, verde, verde é Ogum. Verde, vermelho é Ogum. Tu praticas a religião ou tu usas? Por exemplo, a gente que o negro, o cara nem precisa praticar, o cara já é Ogum. O negro, mesmo que ele não saiba, ele tem o orixá também. Ele tem, ele já faz parte. Só o negro ou todas as pessoas? O negro. Porque o orixá é uma divindade. Tá, e o teu orixá de cabeça seria Ogum? Um, o orixá direto. É, o orixá é o pai de todos, né? Pois é. O orixá é o pai de todos. Foi o que me segurou aqui na terra. Estou me segurando aqui, né? Eu sou o missáriozinho deles, assim, modestamente, né? Então a gente tem a religião, mesmo que não saiba. Porque nós temos, todos nós temos, nós temos. É, só basta descobrir. É que nem aquela, é que nem a intuição, essas coisas. Então a gente tem intuição, só que não sabe lidar com ela. Se você sabe lidar com a intuição, você, digamos assim, você evita ou, evita ou concretiza muitas coisas. Não tem acreditado. Bem que eu não queria, bem que... É aquele primeiro toque da intuição que ele diz e que você não obedece e depois você diz, por que que eu não me arrependo? Por que que eu não fui? Por que que eu não fiz? Não é verdade? Tem isso? Então isso aí é uma coisa assim, que é a intuição. É um... É um... E tu ouves a tua intuição? Tu respeitas a tua intuição? Ah, respeito, respeito. Respeito e... Já deixaste de fazer alguma coisa? Porque a intuição sugeriu isso? Sim. É assim, e às vezes eu não vou num lugar, e às vezes eu... Muitas coisas, assim como eu estou... E respeito a intuição dos outros também. Se eu estou com um amigo, assim, nós saímos, nós dois, vamos tomar um, vamos jantar, conversar, tal, 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 nós estamos conversando e tal. Aí você diz assim, suponhamos, olha, está na hora, já vou embora, porque não sei o que tem, de uma hora para a outra. Quer dizer, cavaleiriscamente falando, eu teria que dizer assim, oh, Ivete, por favor, vamos ficar mais um pouco, está tão agradável a sua companhia, vamos brindar mais um pouco, não é isso? Não, em seguida, pois não, por favor, já não digo, nem uma vez fica mais um pouco. Por quê? Porque naquela hora que você falou, sem motivo nenhum, é porque o seu anjo disse assim, olha, vou descansar, está na hora de você ir embora. Quer dizer, que até aquele momento você estava acompanhada com o seu santo. Quando ele vai embora, ele manda você ir embora junto. E como é que o teu anjo se porta quando tu estás no tambor? Ele fica sorrindo. Sorrindo, dançando ou o quê? Tudo, 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 aí já não sou eu mais, aí já não sou mais, aí já não sou mais. E quando tu estás compondo, tu compões como? No tambor, tu compões como? É, assim, eu componho um, quase que de repente, né? Brota? Brota. É impressionante. E como é que tu registras? É? Como é que tu registras? Ah, de diversas maneiras. Teve uma assim, teve um lance assim que é maravilhoso, que eu conto isso assim, que foi incrível, que é concreto. Que tem um filme maravilhoso do Tabajara Ruas, Neto Perde Sua Alma. E o Tabajara e o Beto Souza me honraram com o convite para participar do filme e tal, e me fizeram mais. Disseram assim, Giba, tem um milonga, que é o amigo do amigo do Bento Gustavo de General Neto, que ele vai ter um tema. E tu compõe o tema para ele. Que é o negrinho aquele. Que é o negrinho milonga. Componho o tema do milonga, eu digo, componho. Pô, maravilha, tchau. E fiquei assim. E fiquei para compor. E não vinha. E não vinha o tema. E não vinha, não vinha o tema. E aí, aí eu falei. Essas tantas, tu estava estudando roteiro? Estava com roteiro, estava com tudo. Tu estava conhecendo o personagem. Estava tudo. Mas só não vinha como é que eu ia fazer a música. Eu tinha que fazer a letra, a música, tudo, compor, fazer a composição. Só que não vinha, não sabia. E, digamos assim, suponho, você diga assim. Ah, falei para o Beto, o Itapajara. Amanhã eu vou levar o áudio da música que tinha que apresentar. Para a pessoa ver como é que era, mais ou menos. Mas não estava nada pronto. Nem ele sabia que eu não sabia. Nem eu digo, agora, como é que eu vou fazer? Aí eu cheguei. De repente, voltei. Três horas da madrugada, eu saí da minha casa. Eu fui na casa do Marquinhos Faria. Que o Marquinhos Faria morava ali na... Ali no Petrópolis, como é o nome da... Não é Pará, Pará, não é a Rua Pará... Paraíso. É. Paraíso, né? Eu sei. No Petrópolis, lá no nome do Petrópolis, que saia na Prontas do Álbum. O Marquinhos estava na mansãozinha dele. Eu cheguei na casa do Marquinhos Faria, que toca comigo. Marquinhos Faria de pijama. Que abriu. O que foi, mestre? Eu digo, não posso falar agora. Vamos lá para baixo, vamos lá para baixo. Porão, ele tem um porãozinho na casa dele. Que lá estava os teclados, toda a paraferenada. Eu digo, lá embaixo, que eu vou para lá. Liga, liga tudo. Ele, o que foi? Liga, 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 Marquinhos. Ele ligou tudo assim. E eu digo, pega aí, pega aí, pega aí. Aí eu cantei a música, uma letra, tudo. Salve, salve o meu povo, irmão. Estamos passando por essa guerra. Lutamos por igualdade. Liberdade não se espera. Acreditava, general, que depois dessa vitória, povo negro forreado mudaria a sua história. Galoparam, galoparam, galoparam. Guerrearam, guerrearam, guerrearam. Entre mortos e feridos se salvaram. Confiaram no poder, se enganaram. Dos porongos atraiçoados. Os lanceiros dizimados. Os heróis foram tombados. Milonga mortalizado. Oh, 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 oh. É que eu já fiz há muitas vezes. Já vi toda a cena, né? Já vi a cena, já vi a fogueira, já vi tudo isso assim. E já gravamos ali, já botamos no tempo da cassete, né? Vindo a cassete, né? Já saí com a fitinha quentinha embaixo do brote, igual ao lado dele. Mas tá aqui, vamos ver aí, cara. Era isso mesmo, era isso mesmo, era aquilo ali. E a cena tá muito bonita. Como é que foi pra ti, no momento que tu fizesse o filme? Porque fizeste, matando e cantando. Cantando, exatamente. E aí, ainda falei assim, ainda falei, a gente conversando com a gente, olha que perigoso, a gente ganhou um prêmio, hein? E ganhamos, né? Quatro, quatro quentitos, né? Um foi da... Da música. Da música, que a música foi, a atriz foi de Celana Moreira, né? E com a participação, com a minha participação, com a participação do Bebeto Alves, também que fez uma milonga de guerra, coisa muito bonita. A gente tá chegando ao final do nosso tempo, eu quero saber o que tu tá fazendo em termos de lazer. Tá no final do nosso tempo? É o fim do nosso tempo. Que bom pra gente. Em termos de lazer, hein? Tu vai a bar que tem música ao vivo? Tu dá canja em algum lugar. Tu dava muita canja. Eu dava. Mas é que agora, tá muito burocratizado, né? Ficou muito chato. A cidade tá muito chata. Tá muito... A burocracia é o cemitério do sonho, né? E tu continuou sonhando. Eu continuo sonhando. Então, qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que falar com 300 caras que não sabem nada do que tu tá falando. Quer dizer, que não é daquele meio. Aí tu vai ter que pedir licença pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo. Aí eu não tenho mais tempo pra isso, né? Ainda mais pedir licença pra quem não é do ramo. É, não é? É o tamanho que fica invertido. Então, eu prefiro... Eu fico... Não vou... Até porque não... Não, não... Porque também tinha uma época que os proprietários, os donos dos barcos eram amantes da cultura. Eram amantes da arte. Por exemplo, a Vera Vargas tinha varanda. Por que que ela tinha varanda? Ela não precisava de... Ela não precisava daquilo. Ela estava varanda por prazer. Ela gostava dos artistas. A gente tinha prazer de tocar. E assim tinha... As casas de música ao vivo eram o quê? Eram boêmios, pessoas da noite, que tinham prazer de curtir a noite. Não lembra? Rui Somo, Ricardo Ezeitor. Tocamos no Coraçado Botequim. Tocava no Vila Velha. Tocamos nesses lugares todos. Porque os proprietários, eles também discutiam a coisa. É uma cara histórica... Os caras não eram só ricos. Eles também tinham amor pela cultura e pela arte. Que agora os caras nem sabem. Se eu chegar na frente de um bar, aí os caras nem sabem o que é jiba-diba. Deve de cara, já em 30 seguranças na frente que já te barra na porta, né? Então, eu só vou, quando a pessoa chega formalmente pra mim, com um convite, e diz assim, ah, seu jiba-diba, tá aqui o convite, professor, tala hora, tala... Aí eu vou. Seu jiba-diba. Claro. Senão eu não tenho mais saúde de chegar na porta de um bar, de ficar na frente de um bar e o cara deixa eu entrar. Se estivesse falando com as pessoas do ramo, as pessoas nem sabem. É isso que tá difícil. Agora, por exemplo, ficamos numa decadência, né? Se bem que, se bem que, ainda assim, eu parabenizo os investidores da noite. Por quê? Porque eles mantêm a cidade viva, mantêm o bom humor, né? E a nossa cidade ainda vai chegar no ponto que ainda vai conviver pacificamente com a alegria. Porque nós temos a mania aqui ainda de chamar a polícia quando alguém tá cantando e tá tocando. Olha lá, tem barulho. Tem aniversário que a polícia chega. Você não sabe disso? Os caras chegam. Pô, mas o que houve? Não, mas... Eu digo, não, meu irmão, aqui é uma festa. Não é aquilo. Aqui não é lugar de repressão. Lugar de repressão é em outro lugar. Mas as pessoas, mesmo que chamam, tem barulho. Porque barulho de alegria é o maior barulho que você pode ouvir. Ana, imagina, você tá em casa. Você tá em casa assim e tal, tá chateada, tá de repente, vê um monte de gente alegre, feliz. Seu humor não melhora? Claro. Melhora. Então a gente tá invertido. Quando nós chegarmos a esse ponto, nós verdadeiramente chegaremos a ser verde e amarelo. Porque vamos ser brasileiros, né, gente? É, querido. Vamos ser brasileiros. Que pena que o relógio não respeita a nossa alegria. Obrigado. E tá interrompendo o nosso papo. Obrigado. Um beijo, muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Vete. Obrigado por tudo. Obrigado. Olha, parabéns, hein? Parabéns. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço mais uma vez, porque eu ganho vários prêmios, né? Um dos prêmios que eu tô é ter a oportunidade de estar aqui conversando com você, em vez de conversando com os telespectadores, né? E pedindo a paciência e a compreensão deles de aturar esse coração gaúfo, brasileiro e pelotense que ama todo mundo. Um beijo, querido. Muito obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Vou julgando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá.